Fala meu povo, começou o Campeonato Brasileiro e o Palmeiras começou vencendo como de costume. Mas olha, não foi um jogo tão fácil assim quanto Cuiabá. O mais legal desse jogo foi o encontro do Deverson com a torcida do Palmeiras, né? O Deverson é o mal barato, é uma figura engraçada, divertida, eu conheço ele pessoalmente. Cara, gente boa pra cacete. E foi muito legal, a Leila fez uma homenagem pra ele, dando uma camisa. A torcida do Palmeiras levou faixa pra ele. Isso foi um negócio muito legal. Agora falando do jogo contra o Cuiabá, não foi um jogo fácil não, hein? Apesar do Palmeiras começar o jogo logo de cara fazendo o a zero com o Hendrick, mas foi um jogo difícil, não foi fácil não, não foi fácil não. E aí, tem um detalhe nesse jogo que me chama a atenção. Mas antes de eu falar um negócio pra você, galera, se inscreve aí no canal do Benja, é só dar um clique aí, se inscreve aí, não esquece de dar o seu like, dar o seu like e ativa o sininho pra você receber todas as postagens na hora, pra você não esquecer, segunda-feira, meio-dia, papo reto, com o véio, com o Kleber, com o mano, comigo, o programa tá bombando! Caraca! Obrigado a todo mundo! Gente, qual foi a primeira expulsão desse brasileirão? Abel Ferreira. Foi a sétima expulsão do Abel como treinador do Palmeiras, sétima. Eu já falei aqui trocentas vezes o que eu acho do Abel Ferreira. Pra mim, no Palmeiras, pra mim, se não é o maior treinador da história, pra não ser injusto, eu vou falar que é o melhor do século XXI disparado. Ele já tá na história do Palmeiras. O que ele faz com o Palmeiras é brincadeira, você entendeu? Agora, o Abel não tá imune a críticas. E eu acho que essa expulsão dele hoje foi absurda. Absurda. O Abel precisa se controlar mais. Primeiro, ela estreia do Brasileirão contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá, em casa, no Allianz Parque, com o Palmeiras ganhando de 1x0. E um lance bobo, uma falta, ok. Que o árbitro até apitou depois, falta. Não tem, pronto, segue o jogo. Porra, o Abel não pode ter esse descontrole todo com um lance bobo contra o Cuiabá, com o Palmeiras vencendo de 1x0 no Allianz Parque, na estreia do Brasileirão. O Abel precisa ter um pouco mais de controle. Entendeu? E é que esse time do Palmeiras, ele é tão equilibrado mentalmente que essas loucuras do Abel não passam pro grupo. Pô, o Abel é top e é, é monstro. Mas, pô, toda hora é isso. E, ó, quem não viu o jogo, veja o lance. Sabe? E aí eu discordo quando o Abel depois, às vezes, fala que é perseguido e tal. Sabe? Ele precisa maneirar um pouco. E aí, no segundo tempo, o Cuiabá melhorou no jogo. Empatou. Empatou. E aí o Palmeiras só foi reagir, só foi jogar melhor. O Palmeiras, quando o Felipe, se eu me engano, o Felipe do Cuiabá foi expulso com razão. Ele já tinha sido tomado no cartão amarelo por reclamação, depois deu uma entrada por trás. Se eu não me engano, o Gabriel Menino. Vermelho, justo, ok, vai pra casa. E aí o Palmeiras fez dois a um com o Flaco Lopes. O Flaco Lopes, que eu já critiquei muito, fazendo piadinha, né? Flaco, que ele é fraco, fraco, flaco. Mas o Flaco Lopes tem jogado bem, cara. E hoje, hoje, contra o Cuiabá, pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras. Ele entrou, pô, o cara tava bem. O cara entrou hoje no jogo ligado. Fez gol, deu bons passes, participativo. Então, eu gostei. Não gostei do Arturo. Não gostei do Arturo. Mas o Flaco Lopes eu gostei. E o Palmeiras acabou ganhando dois a um, às quarenta e cinco. O Everton fez uma baita de uma defesa. Era o gol de empate. Depois o Palmeiras fez um gol que foi anulado. Tá me pedindo. Mas sem novidade. Começou o Brasileirão com grande favorita. Ser campeão de novo, vencendo. Tá? Eu, eu... O Palmeiras pode até não ser o campeão brasileiro desse ano. Mas que o Palmeiras é o grande favorito. É. Agora, Abel. Precisa se controlar, Abel. Pô, tá vendo? O próximo jogo já não vai estar no banco. Lance boba, Abel. Você já tá calejado. Você já sabe como é que funcionam as coisas aqui. Cara, vai devagar, Abel. Ficar reclamando também por qualquer faltinha lá no meio de campo. Não dá, né, Abel? Quem sai prejudicado é o teu time aí nessa. Beleza? Mas tá aí. O Palmeiras é o Palmeiras estreando com vitória. E, repito, repito, é o grande favorito de novo a ser campeão brasileiro em 2023. Beleza? Galera, se inscreve aí no canal do Benja agora. E não esquece, meio-dia, segunda-feira, tem papo reto, hein? Tô esperando vocês aí. É nóis!